Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, quero aqui na pessoa do grande jurista, doutor Eudes, que se encontra no plenário, cumprimentar todos os munícipes. Senhor presidente, quero mandar um abraço carinhoso, através do ex-vereador Ari Soares, parabéns a todos os ferroviários de Divinópolis. Aqui nós temos uma das maiores oficinas da América Latina, e hoje é dia do ferroviário. Nós que ajudamos com as paralelas do aço a construir essa cidade. A parabéns a todos os ferroviários. Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio pela alma de José Antônio Vieira, que faleceu quinta-feira passada, e o Sr. José Antônio Vieira é pai do Padre Reginaldo. Um homem que tem feito um trabalho belíssimo, e o Padre Reginaldo, cada dia que passa, ele conquista meu coração. Na missa, sétimo dia da minha mãe, tinha umas três famílias lutadas, e o pai do Padre Reginaldo, naquela situação lá na UPA, ele levando aqueles alimentos para a alma, aquelas palavras. Então, quero pedir um minuto de silêncio, e convidar a todos, para a próxima sexta-feira, às 19h, a missa e sétimo dia do Sr. José Antônio Vieira, pai do Padre Reginaldo. Sr. Presidente, quero também aqui pedir um minuto de silêncio, pela alma e memória da doutora Nádia Amaral. A família Amaral tem lutada, junto com o seu marido Walter, e aqui quero agradecer a doutora Nádia por tudo. Uma mulher justa, e que o Deus, na bondade, acolhe a senhora nos corredores da eternidade. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, essa casa tem o hábito de ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso fruto da nossa cultura moral e de fé, é aquele livro que nos ensina um novo olhar. A Bíblia, para mim, aprisiona o homem e floresce o homem divino. Mas no livro de Timóteo, Sr. Presidente, fala, querendo ser mestre da lei. Querendo ser mestre da lei. E não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmou. Será que essa primeira... mensagem do apóstolo Timóteo pode ser aplicada nessa casa? Querendo ser mestre da lei. E não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Sr. Presidente, eu queria pedir à mesa diretora, eu estou aqui com quase 15 projetos meus em tramitação. Projetos de grande impacto. Igual, por exemplo, tem uma aqui, que eu não vou citar o vereador, é sobre a comissão mais importante que tem. Essa comissão ela reúne uma vez por mês na prefeitura. Eu quero colocar ela para funcionar três vezes por mês. Expedir vista, sete dias. Mas os sete dias, parece que não é os sete dias que eu tenho. vai virando a de eterno. Coloca, vota contra. Se vocês querem proteger o prefeito, não é pecado, não. Quem está defendendo o Greitz aqui, não vai para o céu. Está mais para ir para um purgatóriozinho que para o céu. Mas deixa eu te falar. Vota. Vota contra, vota favorável. Você pode ver que nós estamos com fatos sugêneres, que nós temos uma lei cumprimentada 2.3.4. O prefeito faz um decreto para complicar, para judicializar. Dia 8, agora o julgamento. Quem ganhar, não vai ganhar aqui. Vai recorrer. Qualquer parte. E aqui, eles pediram informação. Eu não entendo. Eu acho que tem vereador aqui de vir dar aula de filosofia do direito. Doutor Eudes, aqui tem uma nata que, Kelsen, o grande jurista, que criou a Arquia das Leis, decreta é a última, é o licença. Mais uma lei cumprimentar, faz um decreto, e o povo fica assim, olhando, rindo, acha que não é com eles, eles olham para um lado, esquece assinar, esquece o tempo. Mas isso é história. Está registrando, gente. Isso vai vir à tona hoje ou amanhã. aqui, a comissão do vereador Hilton, do vereador Periquito, e o Zé Brás, que é a comissão que faz análise política, já liberaram. Agora, por quê? Aquela pessoa, ou vocês acham que uma pessoa, onde tem redescoto, passa feze, urina, carrapato, mato, cavalo, não tem iluminação, eu tenho que continuar pagando, o jeito que está. Fala! Só contra, vereador. Só contra, tem que pagar mesmo. Devemos ter o IPTU mais caro, de Minas Gerais hoje, com toda certeza. Não, vereador, a sua lei não presta. Tem que oprimir o operário, a viúva, tem que oprimir. Eu não entendo. Confesso que eu não entendo. Não entra no meu coração. Na minha cabeça eu até entendo. Na minha cabeça eu até entendo. Eu estava aqui vendo a câmera, aqui hoje, para onde que lá vai essa câmera, gente? Ela perdeu a graça. Não encanta mais. E tem gente que fala assim, vai às reuniões à noite, se põe, Geraldinho de Saúde. Aí que não vem ninguém. Aí vai vir um funcionário aqui, não vem. porque a política não dá mais resposta, não dá mais retorno. Você vê no negócio da UPA, que hoje, cinco vereadores que me intercederam, criticaram a UPA, e o povo agora, eles querem copiar o Andin, que trabalha com o Neiburg. Eles querem fazer mágica. Eles põem uma garrafa lá, se eu não sei se é café, se é chá de mate, se é chocolate, se é a que é treina do Rio Grande do Sul, chimarrão, e eles põem que é treino de tudo ali. Gente, pelo amor de Deus, aí. Vocês não têm contato com a arte cênica, não? Aliás, você tem um espécie de matou, né? Agora, já neta, se eles vão fazer mágica. É um fazendo filme. Eu lembro um do Greitz, que foi aqui no Maria Helena, e transformou o mar em terra. E depois fala que Minas não tem mar. Bem, tinha uma turma lá, batendo o mar no terra, e transformando. Gente, está vendo brincadeira essa cidade? Vocês estão rindo aí? Vocês estão rindo, né? São Francisco nos adverte. Quanto mais rio homem, mais sério ele se encontra. É porque esse quebra a lógica. Uma mulher ligou para o Demir, está deu sete horas na UPA, poxa. Porque não é filho de vereador, não é filho de promotor, não é filho de juiz, não é filho de empresário. Que está lá na UPA, não, gente. Vossas Excelências, que estão tudo seguro. Gente, a coisa é clara. E tem vereador aqui, atrás de caminhão de asfalto, e tampa o buraco. Ah, eu quero ver a partir de... quando começar a campanha agora. Porque não é função de vereador. Para mim já devia uns quatro, que dizia, ser caçado. Andando atrás de caminhão de asfalto, e manilha, e a minha ponte, isso é problema do executivo. Eu não tenho que ir na prefeitura, eu tenho que ver na Câmara. Eu fui eleito ser vereador, quem tem que ir para a prefeitura é o Gregson. Ele tem que estar todo dia. Quanto tempo que o Gregson vem aqui na Câmara? Quanto tempo? Mas está certo. Ele não tem que vir aqui não. Ele tem que ir para lá. agora ver a dor correndo atrás de caminhão em prêmio de 521, massa asfáltica, e manilha quebrada, e prego que saiu da ponte. Hoje eu ouvi uma pessoa falar que tem um caminhão que está em determinado lugar, que é a tarde de ir para o outro determinado lugar, e se fica rodando. Com essa cidade, podando árvore. Se ele tivesse um planejamento, podou a rua X hoje, daqui a dois anos volta. E roda a gasolina, e roda o povo, e diverte, sai com esse de nosso poder árvore. Poda azar que o vereador pede, gente. Está atrasado. Está errado. Gente, nós temos que refletir. A coisa está muito triste. Está muito triste. Moradores que não têm os cinco pilares da infraestrutura. Se você pagar o seu IPTU, se você pagar a lei da cota baixa, está pagando errado. Dia oito, agora o julgamento. O que é que o tribunal vai falar? Aqui todos os vereadores votaram. E estão trazendo transtorno. Trazendo transtorno para aquelas pessoas que não moram no lugar, não têm a dignidade humana. então nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito difícil, e eu tenho certeza que na primeira reunião depois da eleição, a gente vai escutar aquilo que a gente escutou nesses cinco mandatos prazados. Se eu soubesse, é tarde. Se eu soubesse, eu tinha feito mais. É porque a consciência te acusa. Eu pedi à minha mãe, sabe o que eu contei dela? Saudade. Nada na consciência me acusa. Como homem público, nada me acusa. Porque aqui eu quero dar o bilhão de mim. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.